Ele está parando pelo ar É a paz, a brisa a soprar Ele está na voz do nosso tanto Luz de Deus é o Espírito Santo Desce em mim, Espírito de Deus Tu és pra mim o maior dos sonhos meus Desce em mim, Espírito do Senhor Toque em mim e alivie a minha dor Desce em mim, Espírito de Deus Tu és pra mim o maior dos sonhos meus Desce em mim, Espírito do Senhor Toque em mim e alivie a minha dor Nos momentos de dor e sofrimento Eu me lembro do que Jesus falou Que no mundo não me deixaria só Me daria o meu Consolador Desce em mim, Espírito de Deus Desce em mim, Espírito de Deus Tu és pra mim o maior dos sonhos meus Desce em mim, Espírito do Senhor 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 Desce em mim, Espírito do Senhor